Aqui é mais um acidente registrado aqui na MG 329, no quilômetro 10, a conhecida Curva do Engenheiro. Local que foi palco de diversas tragédias. A vítima foi identificada como Aladim Barbosa Filho. Ele foi socorrido pelos bombeiros consciente e com ferimentos pelo corpo. As causas do acidente seguem em apuração. O veículo Peugeot 408 saiu da pista, caiu em um barranco e bateu em duas árvores. O Toninho está aqui com a gente, ele ajudou a socorrer a vítima. Como que foi? Você escutou o barulho e repentinamente chegou ao local e encontrou já a vítima caída? Isso, eu escutei o barulho da zoeira do acidente e vim para poder dar uma olhada. E a vítima já estava fora do carro já, ele saiu do carro e rastejou. Eu fui lá para dar um suporte, ligar para a polícia e para o corpo de bombeiros para não deixar ele sozinho. Inicialmente você achou que seria na parte de baixo? Isso, eu achei que era até na parte de baixo. Eu passei por baixo, mas os meus cachorros estavam aqui na BR, eu subi, aí que eu ouvi ele gritando. Aí eu fui lá socorrer ele e dar a força para ele ir lá, para ajudar ele lá. Eu tenho dois anos que eu moro aqui e já é o quarto acidente que eu presencio e ajudo. Salta a velocidade, a maioria dos acidentes aqui é isso. A pessoa perde o controle e não consegue fazer. A curva é muito perigosa, né? Eles abriram a curva, mas não fizeram o serviço que tinha que ter feito, né? Diminuído na curva. Aí é o que está acontecendo, o pessoal desce muito correndo. Obrigado aí pela participação, Toninho. Bom, Raquel, mais um acidente, então registrado aqui na MG 329. Voltamos aos estúdios.